Nesse vídeo eu vou estar falando da escala blues. O blues é importantíssimo entender se você quiser tocar a música americana nesse instrumento, que aqui nos Estados Unidos a gente chama carinhosamente de fiddle ou violino. Fiddle, violino, tudo igual. É literalmente o mesmo instrumento. Bom, claro que o blues também é um gênero e tem muitos outros aspectos musicais nesse gênero, além da escala, dos quais eu não vou falar nesse vídeo agora, mas se você quiser tocar o country, o bluegrass, por exemplo, ou outros estilos relacionados, é preciso entender a escala blues e quando usar. Mas para chegar lá, a gente tem que entender as origens da escala blues, que na verdade são duas escalas que eu vou tocar agora. Eu vou tocar em dó. E a primeira escala é uma pentatônica maior. Em dó soa assim. Bom, diferente do que uma escala dó típica, que ficaria assim. Como vocês devem bem observar, eu estou pulando algumas notas. Eu estou pulando o ré, o fá e o si. O que sobra é... Bom, essa é a escala maior, a escala pentatônica maior. Se a gente começar no quinto grau, bom, não deixe isso ser uma pegadinha, porque na verdade o quinto grau aqui é um lá. Né? Então, seria o sexto grau se a gente estivesse tocando num dó típico. Mas a gente não está. A gente está num dó pentatônico. Então, começando no lá, a gente tem... E vamos continuar até a segunda ou a oitava. Mesmas notas. Ok. Essa é a segunda escala. A escala pentatônica menor. Bom, agora a gente vai tocar um blues. Só para acrescentar uma notinha só. E essa nota vai ser o mi bemol, que no caso é um quinto bemol. Então, aí fica... Bom, só por acrescentar essa nota abre um mundo de possibilidades. Um blues, ou até uma música bluegrass, ou até uma música country, eu até poderia falar qualquer gênero americano aqui, porque quase todos vêm do blues. Então, todos esses gêneros, muitas vezes, mesmo num tom maior, tem um sete bemol. Se a gente está em Lá, Lá menor, na verdade é... E essa nota, na verdade, esse som, sugere uma escala blues. E justamente por isso, a gente pode botar uma escala blues sobre um acorde maior. Então, sobre um... Podemos tocar... E por mágica, fica muito legal. Bom, a outra coisa muito importante, que vem do blues, e na verdade é herança da música americana em si, é uma dualidade entre o maior e o menor. Na verdade, uma música assim, em que esse acorde é o fundamental, tem uma brincadeira entre o maior e o menor. Bom, o que determina esse aspecto da música ser maior ou menor é o terço, né? Lá maior, Lá menor. E sempre tem uma brincadeira entre o menor e o maior, porque isso, na verdade, é a graça da música americana. Então, a gente pode tocar... A música existe nos dois tons simultaneamente. É muito legal. Às vezes, essa nota entre as duas notas, Dó e Dó sustenido, é chamada do Blue Note. É nem Dó, nem Dó sustenido. fica não sei aonde fica, fica no espaço, fica em algum outro lugar. E ao dominar essa brincadeira, você domina como tocar a música americana no Fido. Eu espero que isso tenha ajudado. Muito obrigado.